A reportagem da TV Câmara acompanhou a inauguração do novo Centro de Ensino da Santa Casa de Ourinhos. O primeiro curso oferecido será de técnico em enfermagem e a estrutura já está pronta para receber os novos alunos. Para a Santa Casa, para a comunidade em geral, todos nós ganhamos muito com isso. A Santa Casa consegue, com esse Centro de Ensino, formar os profissionais dentro das diretrizes que a Santa Casa deseja nos profissionais que vão fazer parte do seu corpo clínico. Então, imagino eu com toda essa estrutura que a gente pode observar nessa visitação, nesse dia de inauguração, que vai dar a esses profissionais, a esses futuros profissionais, toda a formação necessária que a Santa Casa espera dos seus profissionais e prestadores de serviço. De tudo que a gente ouviu aqui hoje, por parte do Conselho Gestor, da própria Dona Elisca, o que me marcou muito foi o que eles citaram, homenagear em vida. Eu acho que para o ser humano a coisa mais gratificante que tem é o reconhecimento daquilo que você faz. E a Dona Elisca tem que ser muito reconhecida pela comunidade, não só de Ourinhos, mas de toda a região. São mais de 40 anos dedicados à enfermagem, à prestação de serviço, ao cuidado ao próximo. E ela poder receber essa homenagem em vida, a gente pode observar, ouvi-la durante o seu depoimento, ela está muito feliz. E a gente fica muito feliz por estar presente no dia como hoje, vivenciando essa homenagem feita em vida para ela. Então, parabéns para a Dona Elisca, que a senhora continue sendo muito abençoada, porque é merecedora de tudo isso que está acontecendo aqui. Mais um avanço, mais uma conquista muito importante da Santa Casa. Nós sabemos as dificuldades da Santa Casa com relação a recursos financeiros, pois a Santa Casa atende não só o município de Ourinhos, mas toda a região. Então, são cerca de 250 mil habitantes aqui de Ourinhos e região que são atendidos pela Santa Casa, porque a Santa Casa é um hospital referência. E essa conquista aqui vem para qualificar, para melhorar o atendimento aqui da Santa Casa, dos profissionais com toda a população, não só de Ourinhos e região. E aproveitar aqui para parabenizar toda a diretoria da Santa Casa, todos os colaboradores, funcionários, todos os voluntários da Santa Casa que vêm fazendo um trabalho muito importante. Como diz o Celso, há 13 anos eles estão à frente aqui da Santa Casa. E só tenho a parabenizar eles pelo avanço, pelo progresso e pelo atendimento que a Santa Casa vem fazendo aqui para a nossa população.